Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, aproveitando esses dias, resolvi atualizar as coisas que eu estava devendo Uma delas era esse IGTV sobre qual produtinho que eu estou usando na minha sobrancelha para ajudar a crescer e tudo E aqui eu já estou toda maquiadinha, né? Eu já estava finalizando a minha sobrancelha com esse produto Mas calma, todos esses detalhes, qual produto que eu estou usando Tanto para cuidado, quanto para deixar ela assim, toda delineada Eu vou mostrar agora para vocês, bora? Então vamos lá, vou revelar todos esses segredinhos para vocês Para quem não viu, eu comecei a usar este produto aqui Que é o Serum Plus da SD Makeup Que é simplesmente um produto de fortalecimento e crescimento Tanto das sobrancelhas, quanto dos cílios Que é isso mesmo Passada estou, passada fiquei Agora, sobre a minha sobrancelha Vocês não têm noção, se transformou em outra sobrancelha Por quê? Porque eu sempre desenhei uma sobrancelha minha Que não existe, sem pelo algum, por cima Porque a minha tem uma falha natural Que nunca nasceu pelo Não é que tipo, eu tirei demais Ela nunca nasceu, esse cantinho aqui de cima Ela é tipo uma valinha Um buraquinho que não nasce pelo E aí eu quis justamente testar nesse local Porque eu achei que realmente não ia nascer E simplesmente está nascendo Todos meus pés Como ele tem esse aplicador Bem preciso Eu vou bem em cima ali E aplico com bem precisão À noite e de manhã Às vezes eu me esqueço Mas imaginei se eu fizesse Bem direitinho Todos os dias de manhã e à noite Como não ficaria Porque tipo assim, já mostrou muita diferença Eu vou botar aqui o antes e o depois Primeiro eu quero mostrar aqui Com detalhes Como está preenchida a minha sobrancelha Olha esses pelos Outra coisa O fio nem crescia Tipo assim, a minha sobrancelha nunca chegava assim A passar a ponto de ter que cortar E aqui em cima Onde nunca tinha nascido o cabelo Simplesmente está aí Levantou meu olhar Transformou em outra sobrancelha E eu posso usar assim Sair de casa natural Que antes eu não conseguia Toda vez eu maquiava Aí Me apaixonei também Por outro produto da marca Que é esse duo Que todo mundo sabe que eu amo Esses duos de sobrancelha Mas como eu fiquei sabendo De toda a composição desse aqui Que é realmente específico Para sobrancelha Ele é irmão desse Então eles são um combo perfeito Para sobrancelha Esse de tratamento E esse para você dar aquela definida Aquela delineada Para ajustar Ou até para preencher Enquanto os fios não nascem Esse aqui Vocês não tem noção Desse produto Primeiro que o tom É universal Você pode usar esse mais escuro Onde você quer dar um pouquinho Mais de cor E preenchimento Como ele já faz uma diferença Antes estava só os fiozinhos E agora E aí eu também posso usar Esse mais clarinho Caso você tenha Essa sobrancelha mais clarinha Ou no meu caso Que eu quero deixar ela marcada Mas não quero deixar ela pesada Então esse clarinho Eu uso aqui no comecinho Para dar essa ajustadinha E aí eu faço sempre misturinha também Coloco um pouquinho de um Um pouquinho de outro Tiro o excesso Outra coisa perfeita É esse pincel Esse pincel já vem no produto É bem facinho de aplicar Ele é muito preciso Pequenininho e preciso Olha só Ele faz um rabinho reto Às vezes você quer desenhar a sobrancelha Mas o seu pincel não ajuda É muito grosso Acaba pesando muito Olha só como é que fica Ela já dá uma encorpada melhor Na sobrancelha E ao mesmo tempo Fica natural Eu amo esse produto Esse combo E esse pincel Esse aqui Ele é bem fininho Bem preciso E já vem aqui dentro Fora que a embalagem Eu acho chiquérrima Ou seja Os meus segredos São realmente esses dois aqui E aí eu uso esse gelzinho Porque eu comprei o kit Aquele kit grande Que vem todos esses produtos aqui Já juntinhos E aí vem esse gelzinho aqui Que eu também tô encantada Que aí eu já pentei E minha sobrancelha Simplesmente passa o dia Impecável Ela não sai desse lugarzinho Ela vai ficar até o final do dia Assim Bem linda Impecável E quando eu não quero usar nada Quero deixá-la mais natural Meus fios estão todos Bem preenchidinhos Ai eu tô apaixonada Por esse combo Eu sei que tem muita gente aí Que também tem esse desejo De que nasça alguns fios Onde não tem Ou que afinava demais E quer dar uma engrossada Ou simplesmente quer encorpar Mais a sobrancelha Que tem aquele fio muito fininho Que era o meu caso E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Das nossas dicas de hoje Um beijinho Tchau Tchau